Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento Soitinho pra comer você Mas você fica de caô comigo, por quê? Palma da mórbada, 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 mórbada Pensa porra filha da puta, pensa porra filha da puta Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento Eu quantas horas pra poder foder Mas o relógio tá de mal comigo Eu tô doidinho pra comer você Mas você fica de caô comigo Porque eu quantas horas pra poder foder Mas o relógio tá de mal comigo Eu tô doidinho pra comer você Mas você fica de caô comigo, por quê? Porra da manciucana, porra da manciucana, porra da manciucana É pra porra filada, puta, é pra porra filada, puta